Olha, uma abelhinha voando no céu, voando na colmeia, fazendo mel! Voa, voa, voa abelhinha, voa, voa com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar, voa, voa, voa sem parar! Tem abelhinha operária, abelhinha soldado e abelhinha rainha! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Voando, voando, vai de flor em flor, voando, voando no céu, voa abelhinha! Voa, voa, voa abelhinha, voa, voa com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar! Voa, voa, voa sem parar! Tem abelhinha operária, abelhinha soldado e abelhinha rainha! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Voando, voando, vai de flor em flor, voando, voando no céu, voa abelhinha! Voa, 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 voa abelhinha, voa, voa com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar, voa, voa, voa sem parar! Faz o mel que eu quero provar, voa, voa, voa sem parar!